Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje eu tenho duas notícias muito importantes aí pro mundo do Free Fire A volta do zumbi zumbificado e a saída do jogo da mira padrão Então assiste até o final e bora pro vídeo Pra começar galera, saiu esse banner aí, quando você entra no jogo vocês sabem que aparecem vários cartazes Que você vai apertando lá no x pra sair E lá no servidor gringo apareceu esse banner pra galera Onde ele fala que a ressurreição do zumbi zumbificado tá chegando Isso indica que vai sim voltar o zumbi zumbificado, é bem difícil de falar isso Vai tá voltando sim ao jogo E eu quero que vocês comentem aí como vocês acham que vai voltar Só vazou essa imagem, só apareceu isso aí no jogo oficial Então sim, ele vai voltar oficialmente, mas ainda não saiu como Então comenta aí como você acha que ele vai voltar Se vai vir num cubo mágico, se vai vir num evento Se vai vir na loja, comenta aí que eu quero tá lendo E aí eu vou ver quem vai acertar depois Então ele vai tá chegando e ele era um dos skins que mais foi aceito no jogo Que a galera mais gosta Então é uma aquisição legal ao jogo Principalmente a galera que não tava jogando na época que ele chegou Como é meu caso Então comenta aí se você gostou da volta do zumbi zumbificado E se você adquiriu ele quando ele chegou da primeira vez E a segunda notícia desse vídeo é a questão De um comunicado aí, suposto comunicado vamos dizer assim Da Garena, tá aparecendo pra vocês aí agora Que supostamente fala como se a mira padrão fosse sair do jogo Bora ler aqui pra vocês Olá sobrevivente, nós recebemos várias reclamações Por causa da mudança na mira O famoso bug de agachar e levantar Que foi retirado da atualização Nós estamos procurando outra solução para o problema E se a nossa equipe não achar Infelizmente vamos remover a mira padrão As configurações de mira voltaram ao normal por enquanto Tenciosamente a equipe Garena Free Fire Global Se vocês não perceberam O bug da mira voltou Eles tinham tentado tirar Quando você abaixar e levantar Você não ter tanta precisão E não dar capa Porém a galera achou outros modos de dar O capa E também acharam outros modos De você tá conseguindo dar capa Por exemplo com a maior precisão Que a Laura dá Então a Garena acabou voltando Completamente com o bug de mira Que era normalmente Mas aparentemente Ela tá tentando resolver isso Esse comunicado Ele não é tipo 100% verdade É aí mais uma suposição Não se tem certeza E não é algo oficial ainda Que vai sair a mira padrão Mas aparentemente Eles tão sim tentando resolver De todo quanto é jeito Essa mira padrão Que pra eles é um problema E realmente É meio tóxico ao jogo Comenta aí o que é que você Em relação a mira padrão E principalmente A esses bugs Que dá pra fazer com ela E comenta aí O que é que você acha Mais tóxico ao jogo Se é a mira padrão Se é os jogadores Que usam emulador Que jogam em outras plataformas Comenta aí Que eu quero saber Realmente A questão da mira padrão Ela tem vários recursos Não chamaria de bug né Porque é meio que Tá no jogo Não é muito um bug Porém Acaba trazendo Essa discrepância Então eu quero saber aí O que é que vocês acham Dessa situação E se vocês acham Que vai ser retirada A mira padrão Ou não Tá bem interessante aí Essas novidades Compartilha pros amigos Deixe seu like Se inscreve no canal E lembrando que sempre Os créditos estão Na descrição Então dá sempre a passada lá Pra ver De onde eu tirei As notícias Que é sempre importante E esse foi o vídeo de hoje galera Se você gostou É nóis Valeu Falhou E aí Tá bom